E eu sei que você já falou bastante sobre, mas eu queria saber se ficou alguma coisa sobre a rotina do médico veterinário, do extensionista, zootecnista ou agrônomo, que lá no campo, qual que é a rotina? Você falou um pouquinho sobre o horário, sobre falar com o produtor, enfim, mas ficou alguma coisa que você queria comentar também sobre isso para o pessoal? Eu acho que a Patrine conseguiria falar muito melhor sobre isso, porque ela sobreviveu ao estágio. Eu acho que eu queria ouvir dela, porque assim, eu falo muito, né? Eu já fui professora também e ter a Patrine como estagiária, então ela entrava comigo no carro pela manhã, eu sempre montei, né? Eu acho que eu fui sempre uma pessoa muito organizada na minha rotina. Isso também é uma outra coisa. O técnico a campo, a gente não bate ponto. Não sei como é que funcionam todas as outras empresas, mas a minha empresa é um cargo de confiança. Então, a gente não bate ponto, justamente pela quantidade de horas, né? Você vai ter que, às vezes, fazer um acompanhamento de madrugada. Então, essa rotina, ela é puxada. Então, você vai ter vida social? Você vai ter vida social. Eu não trabalhava sábado e domingo. Já fui trabalhar sábado? Já fui trabalhar domingo? Já, mas não é uma obrigação, não é o todo dia. Mas fazia parte, porque o frango, ele não descansa, né? O animal de produção, ele continua a viver no sábado, no domingo, no feriado, no Natal, na Páscoa ou no Ano Novo. Então, você tem que... é uma vida que você se dedica. Então, é todos os dias ali que você está acompanhando. Então, você vai entrar falando de metas. Então, nós somos cobrados por metas dentro da empresa. Então, não é só, ah, o frango foi entregue lá no abatedouro, pronto, acabou. Ser técnico a campo é muito mais do que isso, né? É um bom relacionamento com o produtor. É saber que, às vezes, a sua conversa, a sua visita lá, não vai ser só para olhar o frango, né? Às vezes, a gente é um psicólogo também, né? Faz a função ali de ouvir um produtor. É ali que a gente ganha, que a gente descobre muitas coisas. Então, tinha muito produtor resistente. Acho que a primeira visita que a Patrine fez comigo, ela vai lembrar. Oi! Não posso falar o nome do produtor. Mas, assim, um produtor que praticamente nos expulsou de dentro do aviário. Você vai trabalhar com pessoas de diversos formatos e, assim, eu vou chegar lá, recém-formada, quatro anos depois, entrei para ser técnica a campo. Eu nunca criei frango na minha vida. E eu tinha um produtor que criava frango há mais tempo do que eu tenho de vida. Como é que eu vou falar para esse produtor que o que ele está fazendo é errado? Existem formas de falar. Então, assim, a gente brinca. Eu brincava muito com os meus produtores. Acho que eu ganhei eles nesse sentido. Mas, às vezes, você tinha que chegar e falar assim, nossa, eu não tenho nem três meses de empresa. Não passei nem a experiência. Não preciso vir falar para você que tem aí mais de 30 anos de produção animal, que precisa fazer algumas coisas. Então, a rotina era desgastante, né? Não dá para romantizar aqui e dizer para você assim, ah, você que está nos ouvindo, ah, você vai entrar na linha de produção animal e você vai sair todos os dias com a sua roupinha e você vai voltar limpo. Você não vai ter que lavar o cabelo todos os dias porque ele vai estar cheirando a esterco de frango. Você vai se sujar, né? Você vai ter contato com sangue, você vai ter contato com fezes. Você vai ter que fazer algumas coisas que você não gostaria de fazer, né? Eu tenho que fazer hoje a necrópsia de alguns animais. Então, eu vou ter que fazer o abate sanitário desses animais a campo e fazer uma investigação, né? Eu vou ter que olhar esse animal lá no momento da sangria dentro do abatedor. Ver pelo processo de depenagem. Eu vou me incomodar com isso, né? O médico veterinário, a gente força muito a questão, fala muito sobre a questão de bem-estar animal, né? E o campo, ele não é tão bonito quanto a aula que a gente vê. A gente procura, eu falo que a função do médico veterinário dentro da produção animal é fazer com que mesmo que aquele animal esteja destinado a morrer, né? A função dele ali da produção, ele vai nascer, ele vai ter o período produtivo e ele vai ir para o abate sanitário. Mas é a gente garantir que mesmo nesse momento que ele vai morrer, ele sofre o menos possível. A realidade é você ir fazer visita às 5 horas da manhã. Ela não é todos os dias, né? Mas a realidade é essa. E ser cobrada por números, ter que fazer planilhas. Então, assim, você não vai só falar sobre veterinária, você não vai só falar sobre doença, né? Então, visitar, você tem que olhar o comportamento do animal. Você tem que fazer essa visita. A Patrine passou por diversas coisas, assim, o contato com o produtor, você ir fazer um alojamento e ter que trabalhar desde qualidade da cama, você ter que olhar a ração, você ter que olhar a qualidade de água, desde temperatura, posição de ventilador, fazer cálculo de alojamento. Então, você vai montar um aviário para o alojamento, então, fazer o cálculo do box. Então, você vai fazer um setup de um aviário. É que essa rotina, na verdade, ela começa muito antes da chegada do animal, né? Tem toda uma preparação. Não é a empresa que vai chegar e vai te falar, olha, tal dia você tem que ir em tal produtor, tal dia você tem que fazer tal coleta. Na verdade, é você que tem ali a tua região, todos os teus produtores, e você que tem que fazer todo o seu planejamento, né? Então, eu lembro que a EME tinha diversas planilhas ali no Excel com o nome de todo mundo, o dia de alojamento de todo mundo, e aí a gente sentava as duas e falava, essa semana tem que visitar tal, tal, e tal, e tal produtor, tem que fazer tais coletas. Então, é o próprio veterinário, técnico, enfim, que vai ter que fazer o seu próprio planejamento. Então, é uma questão em que você também tem que ser uma pessoa muito organizada nas suas tarefas, né? E como a EME falou também, não é só organizar, visitar, coletar e dar tudo bem. Às vezes tem problema no forno, você tem que saber resolver o problema do forno, vender forno, né? Fazer as coletas direito, porque às vezes você faz uma coleta, dá erro, tem que voltar a fazer de novo. Então, os treinamentos também são muito importantes. Então, essa rotina pré-chegada dos animais, eu acho que isso é muito mais importante do que a gente só chegar ali e ver como é que eles estão e tentar apagar ali um fogo que já não tem mais como apagar, entendeu? É tudo antes, você tem que ter todo um preparo, você tem que ser extremamente organizado na sua rotina, né? Porque é um cargo de confiança, eles estão confiando ali no seu trabalho. E a rotina é extremamente exaustiva, né? Como a E-mail falou, a gente acordava às 5, 6 horas da manhã, às vezes voltava às 10 horas da noite, acompanhava a chegada dos pintinhos de um dia, chegava, sei lá, 9 horas da noite, a gente tinha que estar lá, fazer a avaliação de pintinho, chegava em casa, ficava dando fumaça do forno, né? Então, assim, é exaustivo, mas conversar com o produtor também era bem difícil, né? Tinha produtores que eram tranquilos, outros produtores são mais difíceis de conversar, ser comunicativo. E, no fim das contas, é bem satisfatório você ver ali que o produtor já tirou um bom resultado, ele liga para você, te manda uma mensagem, te agradecendo. Eu acho que isso vale em todo o trabalho que a gente tem o mês inteiro. Tchau, 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 tchau.